Oi, som, oi Oi, som, oi Oi, som, oi Oi, som, oi Convidamos as crianças para participarem da paraliturgia no salão paroquial Intenções para a santa missa de hoje Rezemos pelos falecidos Inês Lourenço de Freitas João Moreno de Araújo Regina Maria de Araújo Francisco Inocêncio de Souza Rita Fernandes dos Santos Severina Miguel da Silva Antônia Cícera de Moraes Maria Lúcia da Silva Antônio Bezerra da Silva Maria José Bezerra da Silva Joaquina Herculano e Família Josefa Soares e Família Joaquim Veiga e Família Francisco Marques de Farias Maria Marques de Farias Rita Maria de Souza Ducinelli Rodrigues Glauber Rodrigues Severino Lourenço Antônio Lourenço Juvenal Rodrigues Moizinho Marcelo Villabarreto Antônio Ferreira do Nascimento Rezemos em ação de graças Pelos aniversariantes Desimistas desta semana Aliane Saraiva da Silva Antônio Tavares de Brito Edivan Lima Silva Gilvandro da Nóbrega Brito Jone das Messeis Silva José Catão dos Santos Lucivânia Matias dos Santos Luiz Carlos Amaro Maria Aparecida Alexandre dos Santos Maria de Lourdes Silva e Maria de Lourdes Vieira Silva Hoje é a quarta noite da novena de Santa Teresinha festa de Nossa Padroeira Meus irmãos e minhas irmãs sejam todos bem-vindos à festa de Nossa Padroeira Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face Deus nos confiou muitos dons e talentos e deixou-nos a responsabilidade de administrá-los bem administrar bem significa gerir esses bens de modo que não nos falte nada mas também não deixamos faltar nada para ninguém basta ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática com Santa Teresinha queremos sempre viver a caridade testemunhando servindo e celebrando por isso bem felizes e unidos iniciemos a nossa celebração com o canto inicial com o canto inicial para te dizer como é bom sentir o teu amor Senhor o teu amor Senhor vou te adorar Espírito em verdade no meu viver vou testemunhar o teu amor Senhor o teu amor Senhor eu grito só pra te adorar Espírito em verdade eternamente vou te amar tu és Senhor digno de louvor eu vivo só pra te adorar Espírito em verdade eternamente vou te amar tu és Senhor digno de louvor digno de louvor digno de louvor o teu santuário para te dizer como é bom sentir o teu amor Senhor o teu amor Senhor vou te adorar Espírito em verdade Espírito em verdade eternamente vou te amar eu vivo só eu vivo só pra te adorar Espírito em verdade eternamente 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 o teu amor santuário amém им amém 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 A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quero acolher e saudar os homenageários desta noite, Pastoral da Crisma, todos os catequistes de Crisma, o EJC, Encontro de Jovens com Cristo, Acólitos e Setor Juventude, saudemos-nos. Também queremos acolher ainda os homenageários da noite, o Setor 3, Comunidade de São Sebastião, Sítio Salgadão, saudemos-nos. Comunidade de Santa Luzia, Cachoeira de Pedra d'Água. Comunidade de Nossa Senhora Aparecida, Chão do Bálsamo. Comunidade de São José, Sítio Molungu, bem-vindos. Seja bem-vindo, Lele, seja bem-vindo, Lala. Que veio participar, paz e bem pra você. Que veio participar, paz e bem pra você. Gostaria de acolher a todos que também rezam conosco pelas redes sociais de nossa paróquia, os visitantes, pessoas que vêm de outras comunidades, e também o coral Remírios do Senhor, da Serra Rajada, saudemos-nos. Pessoal de Serra Rajada, bem-vindos, viu? Quem canta, evangeliza, não é? Bem-vindo, sinto-se em casa, não é? Que alegria contar hoje com o coral lá, Remírios do Senhor de Serra Rajada. Queria justificar aqui a ausência do padre José Vanildo, da paróquia São Judas Tadeu, em virtude do quadro de saúde de sua mãezinha, ele precisa estar mais próximo nos cuidados, ela que necessita da sua ajuda, tá bom? Então, ele pediu desculpas e justificou por não estar aqui nesta noite. Então, justificando aqui a ausência do padre José Vanildo e Medeiros, lá da paróquia São Judas Tadeu. Santa Teresinha, filha amada de Deus Pai, nossa querida padroeira, diante de vossa imagem, nos colocamos para suplicar vossa intercessão, vós que tanto amastes o bom Jesus, sede hoje o nosso consolo e a nossa esperança. Fazei que estas rosas que depositamos aos vossos pés, cheguem aos pés de Jesus, nosso Rei e nossa salvação. E assim como prometestes do céu, fazes chover uma chuva de rosas, rogai a Deus que venham sobre nós as graças que necessitamos. Rogai, ó Santa Teresinha, por nós, junto a Cristo Jesus, nosso Senhor. Cantando, façamos a oferta das nossas rosas, a nossa padroeira Santa Teresinha fazendo também a nossa oração. Passarei o meu céu, fazendo o bem sobre a terra, junto a Deus com os anjos, rosas distribuirei, Cada flor, meu amor, tocando o amor de Jesus. Uma chuva de rosas, mandarem sobre a terra, graças de amor do meu Senhor, flores ou coração. Uma chuva de rosas, mandarem sobre a terra, graças de amor do meu Senhor, flores ou coração. Infeliz lá no céu, seria eu, não pudesse, promover alegrias, aos que amam aqui. Quero sim, até o fim, meu céu na terra passar. Uma chuva de rosas, mandarem sobre a terra, graças de amor do meu Senhor, flores ou coração. Uma chuva de rosas, mandarem sobre a terra, graças de amor do meu Senhor, flores ou coração. Alçarei o meu céu, fazendo o bem sobre a terra, junta a Deus com os anjos, rosas distribuirei. cada flor, cada flor, meu amor, tocando o amor de Jesus. Uma chuva de rosas, mandarem sobre a terra, graças de amor do meu Senhor, flores ou coração. Uma chuva de rosas, mandarem sobre a terra, graças de amor do meu Senhor, flores ou coração. infeliz, infeliz lá no céu, seria eu, não pudesse, promover alegrias, aos que amo aqui. Quero sim, até o fim, meu céu na terra passar. Uma chuva de rosas, mandarem sobre a terra, graças de amor do meu Senhor, flores ou coração. Uma chuva de rosas, mandarem sobre a terra, graças de amor do meu Senhor, flores do coração. Arrançarei o meu céu, fazendo o bem sobre a terra, junto a Deus com os anjos, rosas distribuirei. Cada flor, meu amor, tocando o amor de Jesus. com uma chuva de rosas, com uma chuva de rosas, mandarem sobre a terra, graças de amor do meu Senhor, flores ou coração. com uma chuva de rosas, mandarem sobre a terra, com uma chuva de rosas, graças de amor do meu Senhor, flores do coração. Infeliz lá no céu, seria eu, não pudesse, promover alegrias, aos que amo aqui. Quero sim até o fim, meu céu na terra passar, uma chuva de rosas, mandarem sobre a terra, graças de amor do meu Senhor, flores ou coração. com uma chuva de rosas, mandarem sobre a terra, graças de amor do meu Senhor, flores ou coração. passarei o meu céu, fazendo o bem sobre a terra, junto a Deus, com os anjos, rosas distribuirei, cada flor, meu amor, tocando o amor de Jesus. Amados irmãos e irmãs, parabéns celebrarmos dignamente, esta santa eucaristia, vamos nos colocar, com piedade e confiança, e suplicar a misericórdia de Deus, reconhecendo nossas falhas, nossos pecados, para mais dignos celebrar, os santos mistérios, cantemos. Amém. 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 Senhor, que vieste salvar, os corações arrependidos, piedade de nós, piedade de nós, novos, piedade de nós, um, piedade de nós, só, piedade de nós. Que eleição, que eleição Ó Cristo que viesse chamar os pecadores Humilhados, piedade de nós Piedade de nós Cristo é eleição Cristo é eleição Cristo é eleição Cristo é eleição Senhor, que intercedeis por nós Junto a Deus Pai E nos perdoa Piedade de nós 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 Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Glorifiquemos Glória 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 Deus e o nome nossos vovamos, adoramos, bendicemos Damos glória ao vosso nome, nossos dons agradecemos Glória, glória, glória Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai Forte Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai Glória, glória, glória Você está junto do Pai, como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor Glória, 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 glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória Glória, glória, glória Glória, 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 gl Leitura da profecia de Amós Assim diz o Senhor Todo-Poderoso Ai dos que vivem despreocupadamente em Sião Os que se sentem seguros nas alturas de São Maria Os que dormem em camas de marfim Deitam-se em almofadas Comendo cordeiro do rebanho E novilhos do seu gado Os que cantam ao som das arpas Ou como Davi Dedilham instrumentos musicais Os que bebem vinho em taças E se perfumam com os mais finos uguentos E não se preocupam com a ruína de José Por isso, eles irão agora para o desterro Na primeira fila E o bando dos gozadores será desfeito Palavra do Senhor Graças a Deus Bendizem minha alma Bendizem minha alma E louva ao Senhor Bendizem minha alma para sempre faz justiça aos que são oprimidos ele dá alimento aos famintos é o Senhor que liberta os cativos bendice minha alma e louva ao Senhor o Senhor abre os olhos aos cegos o Senhor faz erguer-se o caído o Senhor ama aquele que é justo é o Senhor quem protege o estrangeiro bendice bendice minha alma e louva ao Senhor ele ampara a viúva e o alfão mas confunde confunde os caminhos dos maus o Senhor reinará para sempre o Senhor o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos os séculos bendice minha alma e louva ao Senhor bendice bendice minha alma e louva ao Senhor o Senhor e louva o amor, a firmeza, a mansidão, combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para qual foste chamado, e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé, diante de múster testemunhas, diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Jesus Cristo, que dê o bom testemunho da verdade, perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno, guardo teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, esta manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver, a ele a honra e poder eterno, amém. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza assim nos enriquecesse. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus, havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas, e fazia festas esplêndidas todos os dias, um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram para junto de Abraão, morreu também um rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou, pai Abraão, tem piedara de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu, filho, lembra-te de que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós. E nem os daí poderia atravessar até nós. O rico insistiu, pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu, não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bendizem minha alma e louva ao Senhor. Bendizem minha alma e louva ao Senhor. Amados irmãos e irmãs, querido estimado seminarista Humberto, estagiário de nossa paróquia, homenageados desta noite, devotos e devotas de Santa Teresinha, povo de Deus reunido em Assembleia, estamos celebrando mais uma noite da festividade nossa excelsa e amada e querida padroeira, nossa Santa Teresinha. A palavra, meus irmãos, que nós acabamos de escutar nesta Sagrada Liturgia, e eu começo pela segunda leitura, vejo que Paulo nos exorta, Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a mansidão. Se queremos, de fato, construir uma sociedade, uma comunidade de fé, um povo consciente, maduro de testemunho, Paulo assim os exorta, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, combate o bom combate, e pelo qual fizestes tua nobre profissão de fé. Guardemos, irmãos, esta palavra tão inspirada para nós, para vivermos, de fato, e testemunharmos a nossa fé e o nosso testemunho cristão. O Evangelho que nós acabamos de escutar, meus irmãos, traz aqui três ensinamentos importantes. O primeiro, que a vida não se eterniza aqui mesmo, mas a nossa vida, ela se eterniza em Deus. A vida, a nossa existência, não termina aqui, mas se eterniza em Deus. Tudo aquilo, meus irmãos, que nós construímos, tudo aquilo que nós fazemos, nossas ações, devem nos levar para a eternidade com Deus. E, por último, nós somos irmãos. Isso que diz Jesus no Evangelho, ao contar esta parábola do homem rico e do pobre Lázaro. Vejam, meus irmãos, não é ser pobre, não é ser rico, respectivamente, que nós vamos receber, ganhar a salvação, a vida eterna. Não é pela condição de ser pobre ou ser rico, mas é como nós colocamos a nossa vida, como nós colocamos nossas ações no dia a dia, isso que vai determinar a nossa vida com Deus, a eternidade, a salvação. Vamos deixar bem claro, Jesus não está condenando aqui, ser rico, não é? Ou a condição de ter bens. Nem também o fato de ser pobre, é que vai garantir a salvação. Mas é como nós depositamos nossa confiança, e nossa relação com Deus, e a nossa relação com os irmãos. É isso que Jesus quer falar. Então, vejamos aí, meus irmãos. Jesus conta esta parábola do homem rico e do pobre Lázaro. Este homem rico se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Ele colocava toda a sua vida diante dos seus bens, das suas riquezas, das suas luxúrias, mas na sua relação com Deus, não existia nenhuma relação de confiança, de colocar do Senhor, mas apenas vivendo na dimensão material, aquilo que estava ao seu redor. Também, meus irmãos, não é o fato de termos bens ou condição material, então é isso. Mas é como nós determinamos a nossa vida diante das coisas materiais. É isso que Jesus chama a atenção. E o pobre Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Veja, meus irmãos e irmãs, temos aqui estas duas realidades. O homem rico, com a sua alvareza, com a sua prepotência, e colocando a confiança em si mesmo. O pobre Lázaro, veja, aqui tem um dado interessante. O pobre tem nome, Lázaro. O rico não tem nome. Não tem nome, o rico. Mas isso tem um significado. A palavra Lázaro quer dizer Eliezer, não é? E quer dizer Deus ajuda, não é? Em hebraico, Eliezer, Deus ajuda. E o homem rico, este não tem nome, porque ele não construiu sua identidade diante de Deus. Ele não colocou diante de Deus as suas credenciais para que ele tivesse um nome. Ele não fez aqui sua identidade, porque apenas depositou a sua confiança diante apenas dos bens materiais. Deus não condena. Deus não vai condenar, mas é as nossas ações, as opções que fazemos, que vai justamente determinar a nossa identidade. E aí vejam, meus irmãos, quando o pobre morreu, os anjos levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Pronto. Aqui uma condição para todos. Vamos morrer. O pobre ou o rico, vamos morrer. Veja, Lázaro morreu e foi levado com os anjos para junto de Abraão. O rico morreu e foi enterrado. Pronto. Nós, um dia, meus irmãos, vamos prestar contas diante do tribunal de Deus. De tudo aquilo que nós fazemos. De tudo aquilo, meus irmãos, do qual nós construímos a nossa identidade, a nossa história. Nós vivemos colocando a nossa confiança em Deus, tendo Deus como o eterno de nossa vida. Vivemos para o eterno. Há também quem faz a opção, sem colocar Deus na sua vida, não é? Há quem faz a sua opção neste mundo, não é? De colocar Deus, não é? Ou excluir Deus da sua vida. Então, veja, não é ser pobre, não é ser rico, a condição para a salvação, para a vida eterna. Mas é como nós depositamos e nos relacionamos com a nossa vida diante daquilo que nós temos. Aquele pobre, o homem pobre, ele depositava a sua confiança no Senhor. Ele tinha a sua confiança em Deus. Tinha o Senhor, Deus, como o Seu eterno, o Senhor de sua vida e de sua história. Aquele homem rico, ele apenas depositou sua confiança nos bens que possuía e com muita alvareza, com muita luxúria e, desprezando, não é? Não foi capaz de partilhar, de colocar os dons, não é? E nem sequer de reconhecer o outro como seu irmão. então vejam, meus irmãos, na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado e gritou, Pai Abraão, tem piedade de mim. Veja, aquele homem rico conheceu o Pai Abraão, chamou de Pai Abraão, então ele tinha conhecimento, aquele rico tinha conhecimento, ele chamou de Pai Abraão. Tinha conhecimento, mas não colocou sua vida, não viveu a sua vida, colocando, não é? Nesta relação com Deus, não vivendo a sua comunhão com o Senhor e nem mesmo fazendo da sua vida também uma relação de partilho, de doação, não é? E aí ele disse, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua porque sofro muito nessas chamas. Porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu, filho, lembre de que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem daí para estivéssemos perto de nós, para atravessar até nós. O risco insistiu, pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos, pelo menos vá avisar eles lá para prevenir-os, para que não ganhe esse mesmo destino que eu ganhei neste sofrimento, neste vale de tormento. Eu tenho cinco irmãos. Vamos fazer aqui uma reflexão nesta dimensão da família. Quantos irmãos este homem rico tinha? Cinco. Com ele, seis. Com ele, seis. O número sete na Bíblia é a perfeição. Talvez, se ele tivesse considerado Lázaro como seu irmão, ele tinha uma família perfeita, mas Lázaro não foi considerado seu irmão. Ele disse, eu tenho cinco irmãos, com ele seis, mas Lázaro não era, não foi considerado seu irmão. Se ele tivesse considerado o pobre Lázaro como seu irmão, ele tinha o quê? Uma família perfeita. O que é que nos falta para a gente ter uma família perfeita? O que é que nos falta para a gente viver esta relação completa com Deus? Então, o Evangelho hoje vai mostrar que o outro é meu irmão. O outro é o irmão do qual sou chamado a partilhar os meus dons. O outro é o meu irmão do qual sou chamado a viver em comunidade. Uma pessoa da comunidade estava passando por dificuldades na sua família e procurou Dom Helder o grande bispo de Recife alguém já ouviu falar e pediu uma ajuda para que ele pudesse arranjar o emprego e Dom Helder ligou para um grande empresário conhecido e pediu uma ajuda para seu irmão ligou para esse empresário e disse olha eu estou precisando uma ajuda para o meu irmão então eles podem mandar ele vir aqui logo cedo amanhã para a gente conversar e ele foi depois o empresário ligou mas você não disse que era seu irmão ele disse Dom Helder ele é meu irmão vocês entenderam ele é meu irmão então este homem aqui meus irmãos da parábola o homem rico ele faltou o que considerar o outro como seu irmão mas manda lá avisar os meus cinco irmãos para que não venha cair nesse mesmo destino manda preveni-los mas Abraão respondeu eles tem Moisés e os profetas que os escutem o rico insistiu não pai Abraão não mas se um dos mortos for até ele certamente vão se converter mas Abraão lhe disse se não escuto a Moisés nem aos profetas eles não acreditarão mas se um dos mortos for até eles certamente vão se converter tem um ditário que diz do além para alguém não volta ninguém ninguém essa história de comunicação com mortos escrever fazer isso não existe do além para alguém não volta ninguém mas eles se acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos Jesus Cristo ressuscitou e mataram a Jesus na cruz nem Jesus que ressuscitou mesmo assim não o acolheram não receberam que esta palavra hoje amados irmãos irmãs nos ajude a refletir e a pensar sobre a nossa vida em que nós estamos colocando a nossa confiança nas coisas que possuímos nas coisas efêmeras ou será meus irmãos que estamos fazendo daquilo que nós possuímos para nos levar até Deus Jesus não está condenando aqui ter as coisas ou possuir as coisas mas tendo as coisas aquilo que nós possuímos que deve nos levar até Deus através da ajuda através da doação através da partilha através meus irmãos desta comunhão com os irmãos nós aprendemos hoje neste evangelho quem é o meu próximo o outro é o meu irmão o outro é meu irmão o outro é meu irmão e um dia meus irmãos nós vimos aqui no evangelho pobre morreu pobre Lázaro rico morreu todos nós um dia vamos morrer todos nós um dia vamos prestar conta diante do tribunal de Deus o que fizemos desta vida o que fizeste desta vida meu irmão minha irmã coloquemos nossa confiança no Senhor depositemos nossa confiança no Senhor aquele que deu a vida por nós aquele que na cruz deu a sua vida para que nele todos nós tivéssemos vida e vida em plenitude santa 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 teresinha ela é uma grande santa que nos ensina que nos inspira a ter esta confiança em Deus porque santa teresinha diante do sofrimento ela soube contemplar Deus na sua vida e contemplando o amor de Deus ela fez uma doação plena da sua vida por isso que ela dizia eu não morro eu entro na vida de santa teresinha santa terezinha meus irmãos após perder os seus pais ainda na sua infância ela desempenhou uma sensibilidade espiritual muito grande o desejo de servir o desejo de amar santa teresinha tinha um desejo enorme de servir de amar era este amor a Deus que levou santa teresinha a se dar por inteiro ela disse eu não quero ser santo pela metade eu quero ser todo ela dizia isso eu não quero ser santo pela metade eu quero ser todo de Deus então santa teresinha queria ser tudo na igreja ela queria ser tudo e ela disse tudo eu não posso ser eu serei o amor porque eu sendo o amor eu serei tudo santa teresinha do menino Jesus passarei o meu céu fazendo o bem sobre a terra fazei chover uma chuva de rosas de bênçãos de rosas sobre toda a humanidade que celebrando as festividades de santa teresinha esta grande padroeira que foi proclamada como doutora da igreja padroeira das missões nunca saiu do convento santa teresinha nunca saiu do convento mas se tornou padroeira das missões porque porque ela tinha um desejo de evangelizar todos os continentes ela tinha um desejo ardente de sair evangelizando de sair proclamando o amor de deus uma santinha né ela que nos ensina a via pequena via porque santa teresinha nos ensina nas pequenas coisas são nas pequenas coisas que nós somos capazes de servir a deus não é nas grandes coisas mas ela percebeu que nós servimos a deus amamos a deus nas pequenas coisas por isso que ela é esta grande santa da nossa igreja eu fico muito feliz por onde eu ando por onde eu vou celebrar nas paróquias em várias dioceses regional eu não vi uma igreja Joselene que não tivesse uma imagem de santa teresinha quando eu estou pregando nas paróquias quando eu ando quando eu estou olhando nos altares está lá a imagem de santa teresinha aí no final eu digo minha gente ou santa querida ou santa amada viu porque por onde eu passo ela está lá nos altares sendo venerada é uma grande santa maçaranduba é muito feliz maçaranduba é muito abençoada maçaranduba tem uma grande advogada uma grande intercessora santa teresinha peçamos esta grande santa não é que nos ensine cada vez mais a amar a servir nas pequenas coisas nas pequenas coisas a gente poder contemplar e ao mesmo tempo se vir a Deus em tudo aquilo que vamos realizando de bom nesta vida nos pequenos gestos nos pequenos momentos da vida nas situações da vida nós possamos aí encontrar a oportunidade para a gente amar servir servir e se doar como diz ela não pela metade mas por inteiro nós queremos ser todo de Deus como ela mesmo disse não quero ser santo pela metade eu quero ser todo de Deus santa teresinha santa teresinha santa teresinha na igreja serei tudo serei o amor creio em Deus Pai todo poderoso criador do céu e da terra Deus Cristo e o único filho nosso Senhor recebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria apareceu sobre Pontos Pilatos foi crucificado morto no seu noção dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém santa teresinha é a nossa intercessora junto de Deus nesta hora queremos pedir que ela rogue a Deus pelas graças que necessitamos ela que tanto amou ao divino esposo aqui na terra seja agora a doce condutora de nossos pedidos ao Cristo nosso Senhor entoemos a ela os nossos louvores cantando teresinha teresinha filha amada de Deus pai rogai por nós teresinha irmã bendita de Jesus rogai por nós teresinha fiel do divino fiel do divino espirito rogai rogai por nós teresinha teresinha imitadora de Maria rogai por nós teresinha humilde servidora rogai por nós teresinha alegria dos humildes rogai rogai por nós teresinha força de Deus rogai por nós teresinha mestra de oração rogai por nós teresinha padroeira dos missionários rogai rogai por nós teresinha animadora dos que lutam rogai por nós teresinha que deu a vida por Cristo rogai por nós teresinha pregadora do evangelho rogai rogai por nós teresinha curta os olhos do mundo rogai por nós rogai por nós teresinha testemunha da igreja rogai por nós teresinha fé ardente na escuridão rogai rogai por nós teresinha teresinha dos que seguem a Jesus rogai por nós rogai por nós teresinha a quem Deus se revelou rogai por nós teresinha na vida e na morte rogai 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 por nós teresinha teresinha cantora do amor de Deus rogai por nós rogai por nós teresinha que nos faz todo o bem rogai por nós Teresinha que do céu faz chuver rosas Rogai, rogai por nós Rogai por nós, Santa Teresinha do Mino Jesus e da Santa Face Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Senhor nosso Deus, que amais com predileções pequenos e humildes Revelando-lhes os mistérios do vosso amor Dai-nos pela intercessão de Santa Teresinha a graça de vos amar Na simplicidade e na sinceridade E passar o céu fazendo o bem na terra Por Cristo nosso Senhor Amém Venha o Senhor me ofertar A minha vida consagrar Quero renovar o meu sim Que Tua vontade se faça em mim Renova, Senhor, minha vocação Venha o Senhor me ofertar A minha vida consagrar Quero renovar o meu sim Quero renovar o meu sim Que Tua vontade se faça em mim Que Tua vontade se faça em mim Renova, Senhor, minha vocação Um consagrado para amar Um consagrado para amar Um consagrado para se doar Um amor que tudo suporta Um amor que não dá para improvisar Um consagrado para amar Um consagrado para se doar Um amor que não busca interesse e sensos Eu, mas, por amor, a voz de Deus Venha o Senhor me ofertar A minha vida consagrar Quero renovar o meu sim Que Tua vontade se faça em mim Renova, Senhor, minha vocação Venha o Senhor me ofertar A minha vida consagrar Quero renovar Quero renovar o meu sim Que Tua vontade se faça em mim Renova, Senhor, minha vocação Um consagrado para amar Um consagrado para amar Um consagrado para se doar Um amor que tudo suporta Um amor que não dá para improvisar Um consagrado para se doar Um consagrado para se doar Um amor que não busca interesse e sensos É o mais puro amor O amor de Deus E orai, irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Nossos dons ofertados Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, ó Senhor, por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Que o Vosso Espírito, ó Deus Nos conceda nesta celebração A luz da fé Que iluminava Santa Teresinha Na propagação da Vossa glória Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Temos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e a nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso E celebrar a Vossa admirável providência Nos santos e santas que se consagraram Ao Cristo vosso Filho e Senhor nosso Neles chamais novamente os fiéis A santidade original E a experimentar já aqui na terra Construindo o vosso reino Os dons reservados para o céu Unidos a multidão dos anjos e dos santos Proclamamos a Vossa bondade Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo é o Senhor Senhor, Deus Universo O céu e a terra Proclamam a Vossa glória Santo, Santo, Santo é o Senhor Senhor, Deus Universo O céu e a terra Proclamam a Vossa glória Osana, Osana no alto céu Bendito é aquele que vem Em nome do Senhor Osana, Osana no alto céu Osana, Osana no alto céu Santo, Santo, Santo é o Senhor Senhor, Deus Universo O céu e a terra Proclamam a Vossa glória Ele é Santo Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Senhor, Deus Universo O céu e a terra Proclamam a Vossa glória Osana, Osana no alto céu Na verdade Vós sois Santo, ó Deus Deus Universo E tudo o que criastes Proclamo o Vosso louvor Porque por Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Dais vida e santidade A todas as coisas E não cessais de reunir o Vosso povo Para que Vos oferecem Para que Vos oferecem toda parte Do nascer o pôr do sol Um sacrifício perfeito Santificai Pai, eu tenho o Vosso povo Por isso nós vos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos Para serem consagradas Afim que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai nossa ferida, ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ser, ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazem isto em memória de mim Eis o mistério da fé Todas as vezes que comemos deste pão E bebemos deste cálice Anunciamos, Senhor, a vossa morte Enquanto esperamos vossa vinda Celebrando agora, ó Pai A memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E da sua ascensão ao céu E enquanto esperamos a sua nova vinda Nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho Sejamos replés do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Que lhe faça de nós uma oferenda perfeita Para alcançarmos a vida eterna Com os vossos santos A Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seus esposos Vossos apóstolos e mártires Santa Teresinha, nossa Padroeira Todos os santos que não cessaram em deceder por nós Na vossa presença Fazer de nós uma perfeita oferenda E agora nós vos suplicamos, ó Pai Que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja Enquanto caminha neste mundo Vosso servo, Papa Francisco Nosso Bispo do Senho Com os bispos do mundo inteiro O clero e todo o povo que conquistastes Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Atendem as preces da vossa família Que está aqui na vossa presença Reuniem vós, Pai de misericórdia Todos os vossos filhos e filhas Dispersos pelo mundo inteiro Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Acolhei com bondade no vosso reino Os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida Todos que morreram na vossa amizade Unidos a eles esperamos também nós Saciados eternamente da vossa glória Por Cristo, Senhor nosso A todos saciai com vossa glória Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém para sempre Amém para sempre Amém para sempre Amém Amém Iluminados pela palavra de Deus Guiados pelo Espírito de Jesus Rezemos confiantes Pai nosso Em vosso nome Venha a nós o vosso reino Feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus Bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudai-nos pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegi-lhe todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olhei os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a vossa paz Dá-nos a paz Feliz os convidados Para o banquete nupcial do Cordeiro Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno De quem três em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Por vista de Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém 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 Amém. 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 Como nós Tu morrestes Por amor Vivo estás em nós Unidade Trinta Com o Espírito Meu Pai E um dia Eu venci Correr, tornarás E abrirás O reino Dos céus Tu és minha Força Outro Deus Não é Tu és minha Paz Minha liberdade Nada Nesta vida Nos separará Em Tuas mãos Seguras Minha vida Aguardarás Eu não Temerei O mal Tu me Livrarás E no meu Perdão Viverei É loucura Muito Muito Minha Senhor Esperar Que o Teu Amor Depois de Todos Os desmandos Me aceite Como sou É loucura Muito Minha Senhor Amor Esperar Esperar Com o pé No amor Que em minhas Limitações Faça loucuras De amor Águia Águia Não sou Meu Senhor Dela Trago Tão somente O olhar E também E também No coração Aspiração Do Seu Voar Voar Quero Quero Em meu Posso Ficar Afinar O sol Do amor Do amor Passarinho É o que sou Nas mãos Do meu Senhor E quando Da vida Senhor O sol Do amor Se ausentar Não vou me Preocupar Porque sei Por entre as nuvens Ele está A brilhar E em mim Nascerá Senhor O amor A perfeita Alegria E em tuas Asas Então voarei Na mais Perfeita Harmonia Águia Não sou Meu Senhor Dela Trago Tão somente O olhar E também No coração Aspiração Do seu Voar Voar Quero em meu Posso Ficar Afitar O sol Do amor Do amor Passarinho É o que eu sou É o que eu sou Nas mãos Do meu Senhor Passarinho É o que sou Nas mãos Do meu Senhor Oremos Nós vos pedimos Ó Deus Que renovados Por esta comunhão Exortados pelos ensinamentos De Santa Teresinha Vivamos em continuação De graças Pelos dons Pelos dons Que recebemos Por Cristo Nosso Senhor Amém Divino Salvador Jesus Cristo Concedei-nos Sacerdotes Santos Fogo do vosso amor Totalmente doado A edificação Da vossa igreja E vós Ó Maria Mãe dos sacerdotes Vós que sois Onipotência Suplicante Socorrei-nos A todos Os trabalhos E dificuldades Que se encontrarem Virgem Mãe Rainha Dos apóstolos De Jesus Aumentai Nas famílias O respeito E o amor Aos sacerdotes Suscitai Novas vocações Serotais Religiosas E ai Segundo o amor Do vosso coração Dos nossos Seminaristas Para que sejam Mais tarde Dignos ministros De altar Sãs Dedicados Pastores Do povo Cristão Assim seja Amém Sentados Amanhã A quinta noite Da festa De nossa padroeira 19 e 30 Celebração Eucarística E novena O padre Celebrante Será Francisco Evarístio Barbosa Filho Da paróquia De nossa Senhora Da guia De queimadas Os homenageados Serão Os ministros Extraordinários Da comunhão E também Quermesse Após a celebração Todas as noites Ao final da missa Temos a nossa Quermesse Com barracas Em frente A nossa igreja Matriz Temos bolos Temos bolos Tortas Tatiocas Creme de galinha Cachorro quente Salgados Crepes Sobremesas Refrigerantes Churrascos E artigos E artigos Religiosos Como também A nossa Camisa Da padroeira E a imagem De Santa Terezinha Visite Nossa Quermesse E não deixe De comprar Seu lanche Com os nossos Membros De pastorais E ajude A nossa Paróquia Os homenageados Da noite Foram Crisma EJC Acólitos Setor Juventude E Setor 3 Comunidade De Salgadão Cachoeira De Pedra D'Água Xando Bálsamo E Mulungu Que junto A nossa Matriz Nos ajuda A propagar Nossa fé Católica Cristã Gostaríamos Também De agradecer Hoje Ao nosso Querido Padre José Alexandre E ao Seminarista Humberto Carneiro Que durante A nossa Festa Está nos Auxiliando Para que Tudo Aconteça Perfeitamente Agradecer Também Ao Ministério De Música Remidos Do Senhor Da Paróquia De São Pedro Da Comunidade De São José Da Cidade De Serra Rajada Sejam Sejam Bem-Vindos E voltem Outras Vezes Para visitar E prestigiar Nossa linda Festa Gostaríamos De convidar A representante Do Setor Juventude Paula Para presentear Nosso amigo Pastor E paroco Da nossa Querida Paróquia Padre José Alexandre Moreira Receba Receba Simples Lembrança De nossa Festa De Padroeira Com nosso Carinho Amor E respeito Por toda Sua dedicação Para com a Nossa Paróquia E fiéis Ao Senhor Padre José Alexandre O nosso Muito Obrigado Realiza Oh Jesus Meu mais ardente Desejo Que é Te amar Acima De tudo E de todos Oh Jesus Meu amor Encontrei Afinal Minha vocação Oh Jesus Meu amor Eu serei o amor E desse modo Serei tudo No coração da igreja Minha mãe Serei tudo Serei o amor E talvez o amor É o único sentimento Que Perpassa Todo e qualquer Tipo de canto Todo e qualquer Tipo de pessoa E hoje Especialmente É esse amor Que transborda Em forma de gratidão Especialmente A todos Os que se dedicaram Do nosso Jantar dançante No dia de ontem Foi bom ou não foi? Foi? Tá vendo? Foi bom Casa cheia Graças a Deus Nosso muito Obrigado A você Que organizou Especialmente O nosso SCC Aqui da paróquia Uma salva de palmas Para o nosso SCC Todos merecem Nossas famílias Baixa os braços Classics Senão tu fica Entravada Nosso muito Obrigado A todos Que nos ajudaram Os que participaram Compraram Seu ingresso Foram lá Estiveram presentes Que Deus os abençoe E os retribua Tudo isso É para o crescimento Do reino de Deus Muito obrigado A todos Eu ia dizer Padre Alexandre Volte sempre Mas a casa Já é sua A casa Já é sua Muito bem Nós tivemos Infelizmente O padre Zé Vanil Não pôde estar Conosco hoje Mas amanhã O padre Francisco Estará conosco O padre Francisco Que também já foi padre Aqui em Massaranduba Então Todas as noites Sete e meia da noite É o nosso convite Para vocês Fazerem presente Aqui Em nossa igreja matriz Graças a Deus Todas as noites Igreja cheia E a gente Não se importa Com quantidade Mas o que importa É que você venha E celebre Essa grande festa De Santa Terezinha Também Quando terminar Hoje a missa Especialmente Não vá se embora Não Fica um pouquinho Ali na nossa Quermesse Preparada com muito Carinho e amor Por todos os nossos Grupos pastorais Vocês vão animar Né meninos Nossa quermesse Também Não vão se embora Não Vão ficar ainda Com a gente Um pouquinho Então Terminando a missa Participe Dali Da nossa Quermesse Está tudo Feito com muito Amor Para vocês Nossa camisa Da festa Como o Ronaldo Bem lembrou Antes Nosso aviso Só enfatizando Trinta reais Você que ainda Não comprou Ou você que Tem alguém Para dar de presente Pode dar de presente Só não vai me dar de presente Porque eu já ganhei a minha Mas pode dar de presente A outra pessoa Certo? Trinta reais Você está a ajuda Na nossa paróquia Está bonita a camisa? Então compre Pelo amor de Deus Certo? Que é para a gente Vender essas camisas também Nós temos algumas Lá Na barraca Dos artigos Religiosos Certo? Nos ajude E vamos fazer Uma bonita festa Essa trezinha Lembrando Quarta-feira Às nove horas da manhã Nós teremos a missa Para os idosos Certo? Essa é a única Missa fora do horário normal Todas as noites Sete e meia Mas especialmente Quarta-feira Às nove da manhã A missa para os idosos Que vai ser celebrada Por Padre Erinaldo E próximo sábado Dia primeiro de outubro É dia de quem? Beije Nossa Senhora O povo esqueceu Dia primeiro É dia de quem? Sete e meia Agora sinta em firmeza Nossa programação Começa desde manhã cedo Especialmente Temos às dez horas A missa dos devotos E dos filhos ausentes Certo? E à tarde Encerrando com o nosso Bispo de Ocesano Dom do Senho A santa missa E a procissão Ao meio-dia Como já fizemos Ano passado Não é isso Padre Alexandre Vamos fazer de novo Esse ano Quando vocês ouvirem o povo O povo da matriz Soltando o primeiro foguetão Solte todo mundo junto Certo? Ao meio-dia Compre seu foguetão Seu traque O que tiver Que é para a gente soltar Fazer um bonito Um bonito festejo Para Santa Terezinha Certo? No próximo sábado Ao meio-dia Então essa semana todinha Vão comprando Quem venda aí Faça seus anúncios Para a gente fazer Uma bonita Salva de fogos Em honra A Santa Terezinha Então só reforçando Meio-dia Sábado Dia primeiro Cada casa Vai soltar um fogo Tá bom? Então eu vou Mandar aí um drone Aí na cidade Colocar para saber Quem nunca soltou o fogo Viu Ricardo? Tá bom? Veja aí Padre eu posso soltar uma caixa? Pode Eu estou dizendo um Mas se você quiser uma caixa Solta uma caixa Então como o seminário já falou Eu vou soltar aqui na matriz Ao meio-dia Eu mesmo vou soltar Viu? Tem coragem Meio-dia Em cada casa Cada católico Vai soltar o que? Um fogo E na zona rural também Tá bem Se não pegar fogo Em cinto Tá bom? Mas solta um fogo Viu Tamires Oliveira Solta um fogo Lá em Molungu Tá bom? Combinado? Que horas a gente vai soltar o fogo Dia primeiro? Meio-dia Em honra Santa Terezinha Ela merece ou não merece? Merece Não é? E o dia todo terá programação aqui No dia primeiro de outubro Missa dos Devotes Adoração do Santíssimo Hora da Graça Meio-dia Quinze horas Texto da Misericórdia E quatro horas Missa De encerramento Tá bom? Amanhã O padre Francisco Evaristo Foi o primeiro paro de Massaranduba Em dois mil e vinte Foi criada a paróquia Não é? Então ele foi o primeiro paro de Massaranduba Como paróquia O padre Silvestre preparou A área pastoral E assim que se tornou paróquia O padre Francisco assumiu Não é? Então vem amanhã Agora tem aqui uma intimação Para os ministros Extraordinários da comunhão Amanhã E cinquenta Quantos ministros tem no grupo? Cinquenta Sessenta Setenta Cinquenta ministros Então o padre quer todo mundo Todos Sem exceção Tá bom? Então amanhã O noitário dos ministros Amanhã o noitário de vocês Vim com aquelas roupas Como é que vocês chamam? Roupa social Com aquelas capas Tudo em direito Sapato engraxado Tudo bem bonito Viu? Tá bom? Amanhã fazer bonito Viu gente? Tá bom? Então amanhã Toda a comunidade está convidada Amanhã o noitário dos ministros Mas todos estão convidados Para a gente celebrar O senarista já agradeceu Também eu quero agradecer Ao SC Que promoveu Um jantar dançante Tá de parabéns Os comentários Elogios na cidade Casa cheia Casa cheia Lotou Lá a gente não tem mais Nenhuma vila de ingressos Vendemos todos os Ingressos Graças a Deus Né? Graças a Deus Foi um excelente Jantar dançante Então agradecer A equipe dirigente E todo o SC De nossa paróquia promoveu E a você Que foi prestigiar O nosso jantar Dançante Muito obrigado 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 também Hoje o coral Que veio animar conosco Lá Até Cidade já Serra Rajada Paróquia de Serra Redonda Paróquia de São Pedro Eu já estive lá Celebrando Uma linda paróquia Uma linda igreja Lá Lá de Serra Rajada Então bem-vindo Uma salva de palmas O coral O coral que animou A celebração Muito obrigado Remidos do Senhor Vozes lindas Vozes de ouro Viu? Quem canta Evangeliza Não é isso? Cantar na liturgia Da igreja Deus abençoe Muito obrigado Por ter vindo aqui Prestigiar E honrar Com a presença Tão bonita de vocês Viu? Volte sempre Tá bom? A casa está de portas abertas Muito obrigado Último pedido Do Padre Alexandre Após a bênção final Preste atenção Hoje é o que? Domingo Ninguém vai dormir agora Né? Hoje é domingo Dia do Senhor Então passe lá na barraca Da quermesse Né? Temos a gastronomia Né? Vasta São dez barracas Tá certo? Então passe lá Compre seu lanche Tem mesa Cadeira pra você sentar Conversar Bater um papo Tá bom? Então não vou embora agora não Tem show De louvor Lá no palco Com o Grupo Remírio do Senhor Então a gente lancha A gente conversa E a gente prestigia A apresentação Do Grupo Remírio do Senhor Não é isso? Então as comunidades jurais Não vão embora agora Tá bom? Vocês prestigiem lá A nossa quermesse Está tudo bem preparado Muito bem organizado Pra acolher todos vocês Amém? Amém! Amém! Então a gente quer agradecer Hoje Né? Cadê o papelzinho O Setor Juventude EJC Acólitos E Pastoral da Crisma Saudemos os jovens Hoje a noite Os homenageados Não é? E as comunidades As comunidades Salgadão É isso mesmo? Setor 2 Comunidade de Salgadão Não é? Não é não? São Sebastião São Sebastião Não é isso? São Sebastião Cachoeira de Pedra d'Água Cochando Bálsamo E Mulungu Vamos agradecer As comunidades Do rádio Setor 3 Muito obrigado Viu? Que bom que você Veio prestigiar A Crisma AJC Acólitos Setor Juventude Também Os homenageados Da noite Viva Santa Terezinha Viva Nossa Padroeira Viva Jesus Cristo Viva E viva Santa Terezinha Viva 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 Meus irmãos E minhas irmãs Neste momento Diante da imagem Nossa Padroeira Vamos confiar a ela Os cuidados De nossa vida Sob o seu auxílio Caminharemos no mundo E a luz Dos seus exemplos Vamos buscar Sempre o bem E a paz Unidos Nesta grande família Cantemos A nossa consagração A Santa Terezinha Derramai Vossa chuva De rosas Terezinha Terezinha Da pureza E do amor De Jesus Foxte a rosa Querida Que em Santa Se transformou Terezinha Terezinha Mimosa Mimosa Esperança Beija-flor Que evolita Surgiu Vós Sous filha Da Rússia E da França E da França Mas pertence Também Ao Brasil Vós Sous filha Da Rússia E da França Mas pertence Mas pertence Hoje para celebrar A festa De Santa Terezinha Padroeira De nossa paróquia Vos abençoe E vos proteja De todo o mal E vos confirme Na sua par Amém O Cristo Senhor Que manifestou Em Santa Terezinha A força Renovadora Da Páscoa Vos torne Testemunhas Do seu Evangelho Amém O Espírito Santo Que em Santa Terezinha Nos ofereceu Um sinal De solidariedade Fraterna Vos torne Capaz De criar Na igreja Uma verdadeira Comunhão De fé E amor Amém Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Glorificai Eu ser o Deus Com vossas vidas Hoje e sempre Boas festas E de paz E o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Glória a Deus Neste dia Tão belo Honra e glória Jesus Salvador A luzinha Gentil Do carmelo Revestida De grandes Derramai Terramai Vossa chuva De rosas Teresinha Da pátria Do amor Sobre a igreja E sobre a igreja